Vamos lá, vou começar com o meu delineador da Vult, este carinha aqui, certo? Eu vou começar com ele, porque eu vou começar com o delineado hoje, que ele vai ser bem longo e bem, bem, bem largo, como vocês estão vendo. Então eu vou ter que começar com o delineador, nesse caso eu me vejo obrigada a começar com o delineador. Então vamos lá, o meu delineador, ele vai começar do fim da parte de cima do meu olho, até mais ou menos o final da minha sobrancelha. Então, enrola de boa. E aí eu vou puxar pra dentro. Bem grosso mesmo, porque afinal, a intenção é deixar bem grosso. Eu vou fazer aqui, ó, o delineado entre a linha dos meus cílios, porque... Ele meio que dá junção à maquiagem. Se eu não fizesse o delineado, né, gente, a linha dos cílios, né? Fica tudo branco e feio, e a gente não quer isso. Né? Que asado. O interessante é você começar pequeno... E ir aumentando à medida que você quiser, entendeu? Agora eu vou pegar um lápis de olhos, né? Já focou. E eu com esse lápis de olho, eu vou fazer aqui, eu vou marcar o côncavo com ele. Eu não consigo fazer isso com o delineador líquido, simplesmente não acontece. Então, bem de leve aqui. O problema surge quando você erra pra fora, porque pra dentro a gente preenche tudo de preto mesmo, então não tem tanto problema. Fica essa coisa bem, bem mal feita mesmo. Mas essa é a... Não é que essa é a intenção, mas não tem problema, deixa assim. Agora eu vou vir na minha sombra preta, mais preta de todas as pretas, que é o preto do do Essencial, é, do do, da Essencial, o Ariel. Cara, pra vocês entenderem a pretude dessa sombra, ó. Ela é muito preta. E ela esfarela muito, muito, muito. Então, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ela é bem preta. E aí eu vou aplicar aqui. Você pode também usar uma base cremosa. Tipo um jumbo, essas coisas. Mas como eu não tenho isso aqui... Eu não tô usando o que eu não tenho, entendeu? Então, fica mais ou menos assim. Nossa, o meu pincel não tá... Então, fica mais ou menos assim. E aí eu vou fazer a pele, quer dizer, terminar de fazer a pele, porque a base já tá feita. E eu termino o resto com vocês. Voltamos à programação normal, né? Com a pele já feita. E agora eu vou terminar os olhos. Eu ia fazer uma coisa e eu mudei de ideia. E mudei de ideia agora de novo. É o da marca Sheer. E é este lápis branco incrível. Acho ele bem branco, ó. Dá pra perceber que ele é bem branquinho. Eu vou... Esse olho é tipo um olho meio neutro. Então eu vou aplicar agora no meu cantinho interno o meu clássico delineador, né? Só vou reforçar aqui. Quando eu reforço aqui, eu tiro o excesso do pincel. E aí eu consigo fazer o cantinho interno com mais calma. Tá vendo? Eu tiro o excesso e aí dá pra fazer com mais calma. Sem medo de estresse. Assim. Já fiz. Impressionada. Agora eu vou pegar um pincel bem fininho. Bem... Só pra dar definição aqui abaixo do olho. E eu vou escolher uma sombra verde pra fazer isso. Tava pensando numa sombra roxa, mas eu acabei por optar por... Essa aqui da Sleek. Que é um verde mate. Acabou de desmoronar todinho. Eu deixei a paleta cair na viagem. É, porque eu sou dessas, né? Nossa, vai fazer uma suzeira. E aí eu tiro o excesso aqui, ó. Certo? E aí eu venho com essa sombra aqui, ó. É um verde muito bonito, como vocês podem perceber. E muito pigmentado. Debaixo eu vou usar esse aqui da Eudora. Que virou um dos meus favoritos. Porque ele é muito bonito. Pigmentado, mas ele tem um brilhinho bonito. Esse é esse que antes eu vou contornar a face. Então vamos para o blush da Dylos. Que eu já mostrei em vídeo de favoritos, mas eu não sei. Porque eu gravei o vídeo. Olha como ele esfarela. Tipo, ele esfarela muito. Eu mostrei em vídeo de favoritos, mas eu não sei... Se eu vou gravar... Se eu vou postar aquele vídeo. Porque ficou incompleto. Então provavelmente eu vou gravar mais um hoje. Vídeo de favoritos. E aí depois eu vou gravar... Depois eu vou postar. Então não sei se ele vai aparecer nesse. Ok. Vamos para o batom agora. O batom... Vocês vão enlouquecer. O batom que eu vou usar hoje é o Lip Couture da LA Splash. Na cor Lip Couture. Certo? LA Splash. Na cor Phantom. Que é essa cor aqui. E ele é um batom rosso. Ele é um batom rosso. Líquido. Lindo de doer e de sambar na cara das inimigas. Tem um cheiro muito forte de tinta, mas muito mesmo. Mas vamos lá. Entenderam, né? Tem uma tona de dente. Vocês verem a... A fierceness do este batom. Eu queria dizer que neste momento a minha boca entrou em óbito. Porque esse batom não sai nem com reza braba. Não sai nem com possessão demoníaca. Não sai nem com todo o óleo do mundo. Posso garantir pra vocês que não saibam que eu fiz um swatch aqui na minha mão e não saiu. Não saiu, cara. Mas ele é muito, muito, muito lindo. Eu não tenho nenhum batom desse tom. Porque esse aqui, ele é aquele batom roxo com fundo azul. Que eu amo. Amo, amo, amo. Eu nunca tive a oportunidade de testar um batom desse jeito. Esse aqui, pra quem quiser saber, claro. Eu comprei na loja Shine Down. Então, Shine Down Store. Comprei lá. Eu recomendo The Olhos Fechados, na loja. Porque tem muita, 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 muita coisa legal. Que eu tô meio ojirizada aqui, gente. Minha mesa tá muito bagunça. Então, eu tô com um pouquinho de ósseis. Eu vou lá colocar os cílios postiços e aí eu já volto. Pra mostrar o resultado pra vocês. E aí, pra completar a maquiagem bem... Ai, drag queen. Eu coloquei uns cílios bem drag. Como dá pra perceber. Que eu já usei no tutorial... Já usei em dois tutoriais. Num que se chamava drag metal. Né? Por motivos óbvios. E em outro que se chama... Que foi... Ai, caralho. Bati no tripé aqui. Em outro que era o tutorial Glamgoth. Então, usando esses dois tutoriais. E hoje eu estou usando também. Porque afinal... A maquiagem pede um pouquinho mais de... Drag queenismo. Porque se eu usasse um outro cílios postiços... Talvez não iria aparecer tanto. Então... É isso, basicamente. Não tem muito mais o que falar. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões. Vocês já sabem tudo aqui embaixo. E até a próxima. Tchau. Tchau.